E aí, gente! O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu tô participando do desafio da Melius. Se você não conhece, não ouviu falar sobre esse desafio, eu vou deixar os links aqui embaixo de três vídeos que explicam tudo, como funciona e, enfim, explica tudo. Esse é meu vídeo de apresentação. Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda. Eu tenho o canal um pouco... acho que uns dois anos, eu diria. E eu tô amando cada segundo disso. A hora que eu tô gravando o vídeo, que eu tô editando o vídeo, gente, eu fico ansiosa pra poder editar o próximo vídeo. Eu amo fazer isso mais que... mais que muita coisa na vida. E eu vou falar cinco fatos sobre mim, pra vocês poderem conhecer mais sobre essa pessoa. Primeiro fato, eu sou extremamente ansiosa, assim, num nível absurdo. Alguma coisa vai acontecer daqui a três anos, eu já tô sofrendo hoje. É... é meio absurdo, mas... vamos lá. Segundo fato, eu amo viajar. É uma das minhas paixões. Eu amo sair da rotina e fazer coisas diferentes. É... ai, gente, eu quero viajar o mundo inteiro. Como vocês estão vendo, eu tenho o cabelo colorido. Eu já tive várias cores de cabelo diferentes. Pretendo ter muito mais, fazer experimentos, testar cores novas. Não consigo ficar muito tempo com o mesmo cabelo, então... Esse foi o resultado disso. Eu acho que a frase que eu mais falo na vida é... E eu quero muito ganhar esse desafio. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre mim. Sobre o meu canal, tem vários outros vídeos que vocês podem dar uma olhada. E que realmente é o meu cantinho, que eu amo de paixão. Cada vídeo eu faço o maior carinho do mundo, porque eu realmente... É isso, gente. Eu amo fazer isso. Se vocês puderem votar em mim, eu ficaria eternamente grata. Beijo na bunda de todo mundo que vota em mim. Pra vocês votarem, eu vou deixar o link aqui embaixo ou em algum lugar do vídeo. Não sei. E votar em mim. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.